Este trailer dura 85 segundos. Quando terminar, terão sido cortadas cerca de 2.500 árvores e produzidas 11.000 toneladas de lixo no planeta. Porquê é que te custa respirar? Porque este ar não presta. Mas a imaginação de uma criança vai mudar tudo. Pai, pai, é Camila! Dos criadores de A Suspeita, a melhor curta-metragem de animação europeia em 2000, surge uma história de amizade e de coragem capaz de trazer de volta o ar puro. Filipe! Apanhante! Este Natal vivei esta aventura apaixonante. Papel de Natal. Porque uma criança pode mudar o mundo. Apanhante! Apanhante! Amém.